Hello, everybody! Vamos para mais uma aula para vocês com mais aprendizado com a teacher Andréia Belo. E como a teacher gosta de dizer, facilitar o aprendizado de vocês. Então, tudo que você vê com a teacher, pode procurar que não tem da forma que a teacher ensina direto ao ponto. Como a teacher mostrou pronúncia de E, de dois Es, do I, da letra I com som de I, inclusive quem não assistiu, assiste as outras aulas do Telegram, tá bom? Que a teacher já deu dica de outras palavras que você pode ouvir em algum diálogo. Talvez numa série que você está assistindo, talvez numa música que você gosta e está ouvindo. Hoje, a teacher quer trazer a dica de uma coisa que é muito importante e que às vezes passa sutil e despercebido. Ou algumas pessoas gostam de falar desapercebido. Que é o seguinte, o plural irregular em inglês. Quando eu vou dar essa aula, nos vários cursos que eu já trabalhei, vários lugares que a teacher já passou, já comentou, o que que acontece? Os cursos ensinam os principais, que são Person, People, Child, Children, Man, Man, Woman, mas não fala que tem mais coisas por trás dessa irregularidade. Não é somente algumas palavras que trocam e não tem S. Tem algumas que a letra também modifica. E tem algumas que eu vou mais além, que às vezes ela tem I e depois fica ES no plural e tem S no singular também. Estranho, né? Mas é assim que acontece. A teacher vai mostrar pra você e comentar sobre cada exemplo. Quero começar falando principalmente desses que eu citei, que muitos cursos ensinam. E eu também falo no meu. Claro que é importante. Como a teacher falou, vai ter em diálogo, vai ter no dia a dia, na sua conversation. Você vai estar fazendo o speaking, você não vai falar, como eu já ouvi alguns alunos falarem que tem muitas pessoas, many peoples. É people. Eu já ouvi isso de muitos alunos particulares. Muitos. Inclusive, quando a teacher preparava aula pra adultos, logo que eu terminei minha pós-graduação, especializada com aulas pra adultos, eu dava aula pra um grupo de médicos. Eu nunca vou esquecer disso, que eu ia na clínica fêmina. Lá na cidade de Goiânia, né? Onde eu nasci. E nessa clínica, esse grupo de médicos, como eles já falavam inglês fluente, eu tinha que ficar consertando o erro. Então, todo mundo lá falava peoples e eles queriam falar childrens. Por quê? Porque você tem na cabeça que boy é boys, garotos. Um carro, one car, ou a car. E carros, cars. Você tem na cabeça, sei lá, que camera fica cameras. Você tem na cabeça que book fica books. Então, a gente quer pensar nisso, né? Garoto, garotas. Hum, livro, livros. Um computador, computadores. Mas a gente se esquece que em inglês isso é diferente. Quer ver que eu vou mostrar um exemplo pra vocês? De que é comum, e eu já comentei duas vezes nessa mesma aula, mas quando a gente mostra a imagem, parece que fixa o conteúdo na mente. Eu vou mostrar essa imagem pra vocês. Isso aqui é o quê? É uma pessoa. One person. Pessoa vai ficar person. Vitor, eu posso falar persons? Até pode. Só que o mais comum é você dizer people, ok? People. Como aqui muitas pessoas. Teacher, quando que eu vou usar persons? Quando tem duas. Em alguns casos. Se eu falar, por exemplo, que eu estou em um ambiente com outras duas pessoas. Dois amigos, duas amigas. Ao invés de eu falar two friends, eu posso falar two persons. Posso. Às vezes até três. Mas é incomum. Mas pode acontecer? Pode. Agora, se tem muitas pessoas, como se fosse um povo, igual o povo contra alguma coisa, as pessoas numa revolução, numa greve, ou então uma quantidade de pessoas significante que vai assistir um evento, que vai fazer alguma coisa, você vai falar people. Então, são muitas pessoas com sentido de povo, e não de população, tá? A população, para falar a população, a quantidade, seria population. Agora, pessoas reunidas em um lugar, people. Então, aqui só para relembrar, person e people, ok? Esse é um dos que mais aparecem e que você tem que fixar. Outro é criança, que a teacher disse. Child. E quando você vai falar muitas crianças, children. Então, não tem S. Outro que aparece também, legal, em conversation, dialogues. Você vai ouvir lá no filme, né? Naquela série, naquela música. E você fica assim, né? Nossa, poxa. É o men. Homem. E men com E. Sabe o que é interessante isso? De vez em quando, nas aulas, a teacher conta história. Sabia que uma vez, eu fui num pub, e estava escrito mans, M-A-N-S, na porta. E estava escrito womans. Estava W-O-M-A-N, de mulher, com S. E aí, professor, dizem que é professor em qualquer lugar, né? A teacher chamou, não chamei o gerente, o dono, mas eu chamei o garçom, falei, Ai, quem que fez a decoração? Eu estou toda tentando ser discreta. Quem que fez a decoração? Colocou as plaquinhas. Aí, ele, ah, foi fulano. Eu, nossa, que legal. Tem um S a mais ali, pá. E aí, acabou que esse garçom comentou com o gerente. Depois, eu ia muitas vezes nesse pub. É um bar, inclusive, gostoso que tem, que eu gosto de ir. Aqui, a gente não vai falar de lugares, tá? Depois, eu faço uma live para poder comentar com vocês os bons lugares. Mas, enfim. Estava homem, homens. Men. E aí, deveria ter men com E. Com a letra E. E não com S. Só que o quê? Foi aceitável, porque, né? É no bar, é no pub. Então, acabou colocando mesmo. Igual, às vezes, tem restaurantes que colocam nome de mulher na porta para representar que é o feminino e o masculino. Mas, gramaticalmente, correto, não está. Homem com A, men. Homem com E, men. É um pouco sutil a diferença. É quase igual. Mas, não são homófonos também. Como a palavra BAI, de tchau e BAI, comprar. Que é igualzinho. Man e men tem uma sutil diferença. Mulher é woman. Plural fica women. Ok? Agora, um que é super mega estranho é rato. Igual vocês conhecem, personagem Mickey Mouse. Então, a gente fala Mickey Mouse. Mouse, rato. Tem até o mouse do computador, né? Que, antigamente, esse nome foi dado por causa do rabinho do rato comprido. E aí, todos os mouses tinham fio. Hoje em dia, tem wireless, né? E você usa aí os mouse sem fio. Mas, continua sendo a palavra mouse. E sabe como que fala ratos? Se for mais de um, mais-se. Isso mesmo. M-I-C-E. Mais-se. Então, mais de um rato não é mouses. É mais-se. E por aí vai. Tem tantas palavras que a teacher poderia dizer pra vocês. Tantas. Mas, eu quero falar das regras principais nessa aula de hoje. Tem uma que eu também gosto de contar, né? De uma forma divertida. Que é quando a palavra termina em F. Ou termina em F-E. Como, por exemplo, a palavra faca. Que é knife, né? N-A-K-N-I-F-E. Por que que a teacher falou N? Dá até vontade de falar N. Não pronuncia o K. Porque knife, isso aí vai ser assunto de outra aula. Quando começa uma palavra com K-N, geralmente não pronuncia o K. Como o joelho que escreve K-Ni, fala Ni. Como o verbo Know. Você fala I don't know. Ou fala I don't know. I don't know. Ou no inglês americano, I don't know. Então, o K com N da palavra faca, fala knife. Não fala que knife. Como termina com F-E, knife, quando você tem duas facas na mão ou três, é knives. Muda pra V-E-S. Acredita? Muda. Aí você pensa. Ah, então a teacher vai dar outros exemplos. Life. Tem gente que fala que o gato tem sete vidas. Se eu fosse falar esse inglês, você ia falar The cat has seven lives. Muda pra V-E-S. Outra também é a esposa, que é wife. Fica wives. Ah, teacher, quem que tem duas esposas? Os sheikhs árabes. Não tem muitas esposas? Dizem que tem, né? Pra servi-los. Wives. Então é isso. Você tem que lembrar que alguns não tem S. E pra fechar com chave de ouro e fixar na sua mente, eu gosto de comparar com a língua portuguesa. Pra mim, não tem exemplo melhor do que comparar com a nossa língua mãe. Se você falar que você pega um ônibus ou a pessoa anda de ônibus, olha a palavra ônibus, ela tem S. Se a pessoa pega dois ônibus, não é ônibusus. São dois ônibus. Um ônibus, dois ônibus. Viu que não mudou? Pra um falante da língua inglesa, americano ou inglês, ele acha isso muito estranho. Ele quer falar dois ônibusus. Ou então ele quer falar um ônibu. Viu como que a nossa língua também tem esses problemas? O pires. A gente fala que tem uma xícara em cima de um pires. Você não vai falar um pire. Você fala um pires. Dois pires, três pires. Tão vendo? Isso acontece em todas as línguas. A Tietchan estudou inglês, francês, espanhol, língua portuguesa. Eu até dou aula de outros idiomas. Futuramente a gente vai ter aí umas surpresas. Mas por agora, vamos fixar o inglês. Porque é uma língua internacional e é importante. Então vamos ficar com esses plurais irregulares que a Tietchan mostrou hoje. E a gente tem muito mais assunto pra uma próxima aula. Vejo vocês na próxima. See you. Bye, bye.